O que é a caminhada? Três coisas que atrapalham o nosso crescimento, o nosso amadurecimento espiritual, a nossa intimidade e ferem a nossa inteligência espiritual. E essas coisas são a indecisão, a dúvida e o medo. Esses três andam interligados, embora aonde esteja um, os outros dois estão por perto. Porém, quando a indecisão é gerada, manifestada em nós, ela gera a dúvida. E a dúvida e a indecisão juntas trazem o medo. E o medo pode nos paralisar. O medo nos deixa em estado... Adormecido. Adormecido. Isso aí, pastor. Então, com a inteligência espiritual, a gente consegue dominar essas coisas. Aleluia. O medo talvez seja a emoção mais forte e mais poderosa que existe. Ela tem um poder muito grande de nos destruir. Porque existem vários tipos de medo, mas seis tipos básicos de medo. Entre eles, a gente tem o medo da crítica, o medo da morte, o medo de crescimento, de evoluir. E às vezes esses medos, eles geram extravagância. Que extravagância? Como assim? Extravagância é o querer aparentar mais do que é. É você querer ter as coisas que você não tem, para mostrar para os outros que você não tem. Mas, na verdade, é que você não tem. Ou seja, você tem medo que os outros vejam que você não é aquilo que eles pensam que você é. Então, a gente precisa trabalhar isso, porque isso interfere o nosso caminhado. Interfere o nosso crescimento espiritual. A nossa inteligência espiritual. E nós temos a mente de Cristo. E essa mente de Cristo, ela controla todo o nosso emocional, toda a nossa vida. Essa é a palavra dessa noite para nós. Que você controle as suas emoções, a sua indecisão, a sua dúvida, que estão gerando medo e paralisando você na caminhada. Paralisando o seu crescimento, o seu amadurecimento. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe. Paz de Cristo. Aleluia. Boa noite. Boa noite.